Olá pessoal, sejam bem-vindos ao meu canal no YouTube. Hoje eu vou trazer para vocês uma receitinha. É um suco de laranja cremoso ou laranjada cremosa. Super simples, fácil, ideal para você fazer nesse calor. Ela está nesse livrinho de receitas aqui, ó, da minha tia, que a gente tem aqui em casa. Olha quantas receitas de suco, milkshake, quantas coisas que tem aqui, tá? Ela está aqui, ó, suco de laranja cremoso, com três ingredientes. Então, sem enrolação, vamos já para os ingredientes. Muito bem, aqui eu tenho oito laranjas, gente. Essa laranja aqui é aquela pera rio, mas você pode usar a laranja que você quiser. O que eu vou fazer? Eu lavei bem elas, eu vou cortar ao meio, tá? E depois, gente, eu vou espremer aqui num processador mesmo, tá bom? Responda aqui para mim nos comentários se você gosta de laranja, se você gosta de fazer algum doce, alguma fruta ou se você gosta de tomar como suco natural, tá bom? Aqui, gente, eu não tenho todas as laranjas grandes, tá? Eu peguei as laranjas que eu tinha aqui em casa, mas você pode colocar tamanhos maiores. Então, vamos lá. Aí, gente, acabei de espremer rapidinho. Deixa eu só esperar descer tudo que está aqui. Eu vou coar, tá? Deu aproximadamente uns 650 ml. De 600 a 650 ml. Gente, aqui no meu liquidificador, eu vou colocar o suco. Vou peneirar, né? Se você não quiser peneirar, se você quiser deixar assim mesmo, tudo bem, sem problema. Vou colocar agora meia caixinha de leite condensado. Coado, gente, deu 600 ml. Se você quiser dobrar, fica a seu critério, tá? Pessoal, ajude o nosso canal a crescer. Dê um like nesse vídeo, comente, se inscreva no canal, ative o sininho e compartilhe com seus amigos. E ajude o nosso canal a chegar até 31 de 12 de 2020 a 500 mil inscritos. Estamos com mais de 484 mil inscritos. Para finalizar, gente, vou colocar, segundo o livro, 7 a 8 pedrinhas de gelo. Vou colocar uma a mais. Coloquei 9, tá? Aí eu vou tampar o meu liquidificador. Vou deixar bater na velocidade baixa por 20 segundos. Tá bom, gente? É o que o livrinho fala. Muito bem, gente, deu os 20 segundos. Agora é só passar para a jarra e experimentar. Vamos lá, gente, já estou com água na boca aqui. Se você fizer essa receita, faça um post e me marque. Arroba Receitas Canal Rodrigo Zilho. Tá bom? Ou me mande no inbox que eu compartilho. Ó, encheu. Olha só. Que maravilha. Vamos lá, encher, gente? Olha só que delícia. Segundo livro, gente, é para servir imediatamente. Não pode deixar. Então, eu vou seguir o livro. Calma aí. Ó, deu três copos. Bem cheio, gente. Ainda sobrou mais um pouquinho aqui, ó. Então é isso daí, pessoal. Se você gostou, se inscreva no canal, ative o sininho e compartilhe com seus amigos. Um abraço, Deus abençoe e até o próximo vídeo. Tchau, tchau. Eu vou tomar aqui que eu estou com água na boca, tá bom?